E aí, aqui são meninas! Não sei o que fala... Passando na internet Não, não, não Liberte o que tá ouvindo Vou guia-s麻 ... Passando na internet Não, não Liberte o que tá ouvindo A CIDADE NO BRASIL Aquele com ação Aquele com um lado Caramba o comigo Ano por um lado Comnonço Chora Uncesso Um lado Aquele com um lado Ficou ação Nego셔�관ço Já fica Negoлов O espaço na frente, na me dança do amor E ninguém se pode falar de novo Só uma vida quente, essa menina Ela é uma coisa de uma louca, só uma batomada É um mergulhante, é um mergulhante 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 C eligibility, número hä ne moca É um mergulhante, é um mergulhante É um mergulhante, é um mergulhante É um mergaulante, é um mergulhante uteDuna match, é um mergulhante Ela é um mergulhante, ela é uma tide Então ela é uma mergulhante, ela é umawertas E somos mergulhantes, é uma queda Essa música eu dedico a todos os associados do bloco, as Mookianas!